Músicasambicianas.com Um encontro de gerações Tais a falhar muito com o negro What's up? Hum, é assim Até que eu gostei dele Mas eu olho pra ele, penso nos meus pais E eu Sinceramente eu não sei, não sei, não sei Bóclito Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Não tem como, eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Não tem como, eu sou o cara No primeiro dia Que eu te vi na via Eu disse mamma mia Porque eu já sabia Que eu estaria apaixonado desse jeito Essa tua beleza aí não tem respeito Bateu direto no peito Juro eu já não aguento Eu te quero perto A todo momento Tais no pensamento Eu nunca quis alguém dessa maneira Estou a falar muito sério Isso não é uma brincadeira Então me leva pra tua casa Conhecer teus cotas São interesseiros Não há problemas Ando cheio de notas Nessa cidade inteira Não tem mãe Que não quer que o sobrenome Da filha seja uma jubileira Então a tua mãe vai gostar de mim Teu pai vem complicar Mas vai acabar por gostar de mim Teus tios e avós vão gostar de mim E os teus irmãos já gostam Porque eu sou o cara É possível que eu não seja humano Porque na verdade eu sou perfeito Comigo tu vais ficar um ano Comigo tu vais ficar um ano Ou a vida toda sem ver de um defeito Tu tens o melhor homem do mundo à tua frente Essa é a chance de seres feliz para todo e sempre Dá-me o teu coração que eu vou amá-lo Falo demais, mas faço mais do que falo Ao meu lado no dia que ficares triste Não será porque o teu homem magoou-te E nunca será porque com outra me viste Será só porque a felicidade subou com outro Podes crer que a tua mãe vai gostar de mim Teu pai vai complicar Mas vai acabar por gostar de mim Teus tios e avós vão gostar de mim E os teus irmãos já gostam Porque eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Não tem como Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Não tem como Eu sou o cara Escuta Eu nunca fui tão sincero em toda a minha vida Tu precisas acreditar em tudo que eu digo aqui Sério Músicaesambiciadas.com Eu sou o cara Eu sou o cara Eu sou o cara Não tem como Eu sou o cara VIRTUAL RECORDS BABY Muito obrigado Obrigado.